E aí bolão, olha no centro da city, onde o fluxo rola, da Holândia, estação Júlio Prestes, estação da Luz, o bagulho aqui é louco mano, aqui é escravidão pura, aqui eu já vi vários príncipes, vários reis jogados na lama, pessoas que fazem faculdade, pessoas boas de grana, se perdendo aqui, por causa de uma pedrinha, e também do skate, do basquete, de várias culturas, tinha um amigo meu do sul que estava morando aí, que jogava basquete, e a gente resgata né, tanto é que quando as pessoas pedem ajuda, a gente ajuda mesmo, porque a gente sabe o quanto que é importante ajudar quando pede socorro, porque eu lá atrás precisei, tanto é que o Luquinha colocou lá, eu já chamei ele na hora lá no Rio, não, eu tenho uma casa para ele, porque a gente tem uma parceria com 22 casas de recuperação. Mais um dia SP, tamo aí com a Crio, e a gente vai com o Bolão lá visitar a nova loja do Skate dos Sonhos né, que é uma parceira nossa aí, um moleque o gordinho do game que desbloqueou, nem precisa falar que estamos com saudade dele também, que a gente já está na missão do resgate. E é isso, o Bolão está contando aqui a história dele, há pouco tempo atrás um amigo meu pediu ajuda para a internação, eu não sabia como lidar com isso, entrei em contato, botei na internet, ele entrou em contato comigo, mas a gente conseguiu ajuda lá pelo Rio também, apesar dele também ter conseguido casa lá, mas deu tudo certo, o amigo já está, faz um mês agora, já fez um mês que ele está internado, está se levantando. E é isso galera, estou filmando meu dia a dia, ontem dei rolete de skate, estou moído, hoje não vou andar, mas estou apresentando o que eu estou vivendo aí para vocês, compartilhando, patato alisando, valeu, porque é muita coisa. O Demáfia da marca Pica, caralho, o rimenor. A irada a loja, hein, em breve, uma logo da Demáfia ali, hein. E aí, parabéns, hein, tesouro. Caraca, eu vi. Eu tenho que te mostrar os detalhes. Eu cheguei e o bagulho já estava andando, mas eu vi a loja lá na casa, né. Que delícia, né. Mano, o bagulho é muito louco. Aí eu achei pão do John, já estou vendo. Ih, 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 desenho do John aí, ó. Tesouro, quanto tempo aí. Parabéns, tesouro. Forro. Ainda. Em breve tem que ter um espaço da Demáfia aqui, o nosso expositor. Como é que é o QR Code aí? Então, a questão, tipo, tem a marca aqui, aí o pessoal vem, bate com o celular aqui no QR Code e vai direto para o site. Aí tem tudo que tem da marca lá no site, mas vai ser pelo QR Code. E aqui, laboratório, que delícia, né. Já está terminando, né, finalizando, mas eu queria abrir esse sábado já, mas não vai dar para abrir ainda. Falta algumas coisas de documentação, então a gente segura um pouquinho, né. Caralho, sai demais. Aí vai ser de onde que saem as encomendas. Aqui que é a mágica. Aqui onde que acontece. As caixinhas prontas só para receber os shapes, só. É isso, ó, adesivo dos parceiros aí do 3S. É uma zozinha para a gente fazer uso da Demáfia também. Ainda. Em comprar, utilizando o cupom. Ainda. E aí leva-se no adesivo, ó. A Demáfia. É isso, rapaziada. A Demáfia 2021, né. Isso mesmo. 10% off. Vai lá. Sabe que a gente não é muito de ficar oferecendo as coisas para vender, mas estamos precisando. Tem que ir, tem que andar. E aí, Cajá? Vai montar o skate hoje para voltar a andar de skate? Sim, bicho. Anunciou o nome, ó. Ixi. Os truques, ó. O Stronger fortalecendo a gente aí, ó. Os 30 truques que você precisava. 30 pares. Caralho. 30 pares. Rapaziada, estamos na missão de montar skate novo para a rapaziada da escolinha. Tropinha do SA. O Mota conseguiu 30 shapes. Um projeto que ele fez com a Element. Aí ele conseguiu essa doação para a gente. Deu um salve nesse aqui que está fortalecendo a gente já tem um tempo. Um grande parceiro. Falei, mano, a gente precisa montar os skates. Estamos andando, valeu? Agora falta roda, rolamento, parafuso e lixa. Mas... A gente consegue o resto daqui. Não se preocupa, não. Já estamos juntos. Ih, Renata, aí. Ela desce, ó. Ela é a braba. Ah, moleca. Aí, rapaziada. Pensa num dia bom, produtivo. É nóis. Lembrando, galera. Quem poder fortalecer, quando for comprar uma peça, fortalece lá. A Demáfia 2021. Coloca o código de desconto. Não só eu, né? Mas tem uma galera de atleta aqui também. Nosso irmão gordinho do game. E é isso, rapaziada. Eles estão andando. A gente também está aqui junto. Estão mais fortes. Aí, ó. Cajá vai voltar a andar de skate, hein? Estava parado, mas não tem como, não. Montar a nave dele. Isso aqui também vou levar para melhoria lá. Bilão. Porque vocês sabem, né, galera? Estou andando duas, três vezes no mês. Eu também não erro muita manobra. E aí, não gasto, né? Os caras que quebram muito shape porque não sabem muito. O cara só nos parafusos. Ele não nas 20. O cara trabalha. Faz o corre. Faz acontecer. Olha aí, galera. De quilo. Valeu? De quilo para esse ar. Olha aí que falta mais, né? É, galera. Aquilo... Todo aquele nosso sonho que a gente tinha de entrar na loja, escolher o que a gente quisesse. A ostentação. Isso aqui é uma ostentação pé no chão. Hype. Olha o hype aí, ó. Para quem não tinha skate para andar, já temos lá vários. Vamos até pensar como a gente bota isso para frente. Estamos montando skate de novo para a molecada continuar evoluindo. Já está rolando um movimento lá muito engraçado que a galera já sabe quais são os melhores skates. Então, de manhã, quando eu chego, tem um monte de tênis. Um em frente do outro. Porque eles estão demarcando os lugares da fila que eles já estão horas lá. Eles não aguentam mais ficar em pé e sai. E aqui, nosso parceiro aí, Daniel, está fortalecendo o brabo. Acreditando, né? Nosso trabalho. Vai andar de skate. Vai andar de skate. Quero ver com a desculpa, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Licença. Valeu, valeu, valeu. Estou na área. É, galera. Quando eu estava aqui com o Gordinho, com a rapaziada, sempre colava aqui na loja, deixava as paradas. Estou na área e tem que dar um salve. Isso aqui é a monstroga correria. É nóis. É isso aí. Valeu, Adhemar, pelo que estamos juntos sempre. Como é que está aí a loja, pai? Pô, está legal. Está reformulada. A gente tem um tapo aí. Colocamos o chico na parede. Colocamos a confecção com melhor visualização. A loja está com mais espaço. A gente melhorou nossa parceria com Converse. A gente tem produtos exclusivos hoje aqui na loja. que não tem nenhum lugar em São Paulo, só aqui. Chama, rapaziada. Olha aí, ó. Vocês de SP que ficam perguntando onde que tem para arrumar, está tendo aqui na Rússia o Skate Shop, hein? E é isso, rapaziada. Mais um dia. Valeu, licença. Valeu, irmão. Sempre, sempre fortaleceu, na moral. Vim aqui trocar uma ideia, rapaziada. Papo de melhoria para o Santo Amaro, relacionado à educação. Nossa querida professora Ju sempre fortalece. Aproveitando essa... Fui mal, pode quebrar aí. Essa passagem por aqui para fazer as conexões, porque vai rolar um projeto Style, conectando o SP e Santo Amaro. Exato. Com ela aqui, ó. O que você quer fazer lá, Ju? Fala para nós. Resumindo, eu acho que fazer essa junção de Geografia e Skate, porque acho que tem muita coisa que dá para se discutir. E também aplicar o projeto Deixe o Cabelo da Avenida no Mundo, que é um projeto que eu aplico aqui na escola Marina Sim, para com as meninas lá do Santo Amaro, da tropinha do Santo Amaro. E fortalece, deixar progresso para os nossos aí, galera. Viva o SUS, viva os professores. Então vocês vão assinar, a gente precisa tomar vacina, tá? Preço. Vacina para hoje, aquelas. É nóis. Valeu, Ju. E essa caneca você pode adquirir no site dos caras, né? Aquele site que só tem coisa, naipe, e essa caneca tá lá naquele site. Valeu, não vou te repetir muito não, mas vai no site. Ih! Tem que vender, né, Ju? Não dá, né? Propaganda é a alma do negócio, que tem que fazer toda hora. Ih! Parabéns. Minha mão tá feia? Não tem nada. Aí, minha irmã, aniversariante, atrasada. Que dia que eu faço aniversário nisso? 2 de maio. Que dia que é esse? Meu aniversário. A de máfia. Aí, galera, as mulheres me trouxeram pra almoçar. Vamos pagar a conta, que delícia, né? Essa parte aí, né? É uma palácia, viu? Não acreditem no Lucas. É isso. E, ó, acompanha também aí minha irmã Aní. Acabou de lançar. Vivências. Todas as plataformas digitais. Produções do Chaves. Participação KLJ, Sadik. Viga nóis. Só gente importante. Ai, eu não tô cantando nada não, tá, gente? Mas... Ai, pô, tá? Só gente importante, galera. Olha que lugar chique que elas me trouxeram. Eu ia lá no espreito. É não, galera. Tô aqui correndo. Daqui a pouco tem outro compromisso. Entendeu? A agenda lotada. Mas é isso. Vamos bater a meta hoje. A meta é ficar vivo. É. Ai, credo. E aí, rapaziada. Agora eu tô vendo. Agora as cenas estão mais calmas. Melhor jeito. Bastidor, você gosta? Se não é isso no estúdio. Salve, galera. Sandro Testinha. Direto da base da ONG Social Skate. Desejar. E obrigado. Mensagem da galera do Dinos Skate aí de Imperatriz. Pô, fiquei emocionado com a mensagem aí. Tão aqui, ó. De Robofoot no pé ainda. Agora que esse desejo de boa recuperação, tenho certeza que vai melhorar. E pra ficar melhor ainda, olha quem tá comigo aqui, ó. Vocês vão sair no Adelaide aí. Dá um salve. E Dinos Skate e Imperatriz. Cortou no final. Manda assim mesmo. Ficou legal. Ficou sem verdadeiro. Essa aí. Olha o churrasco correndo aí. Esse foi o rap do Cajá, mano. É o bravo. E aí, filho? Tamo aí. Obrigado, galera. Foi aí pro Ditaong hoje. Mas hoje é domingo. Dia que a gente parou pra trocar ideia assim. Conversar, mas também curtir um pouco da nossa humildade aí. Vamos que vamos. Vem. Fala, Gria. Aquelas aulas. Daquele jeito. Aí, ó. Cultura. E aí, homem? E aí, homem? Eu rolei, né, filhão? Em casa. Onde é em casa, né? Ali. Aí, Ademar, Fiong Social. Tudo nosso. Tony Fordunce. Aí, ó. Tony Fordunce. Tony Fordunce. Tony Fordunce. Melhor trilha sonora. Rolete de skate naipa, sem pirula. Ou com pirula, do jeito que eu gosto. Cresci vendo isso aí. Dá até coceira. Hoje em dia não tem mais filme, né? É. Hoje em dia é Insta. Fizia sonora. Hoje em dia é trap. Segue o baile. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Apresenta aí pra nós, Testa. Esquece. Não gravou, né? Deixa aí, deixa aí. Deixa aí, deixa aí. Esquece, é foto. Isso, filho. Chegou mais uma cota da Meia Social Skate. Qualidade Gnarly. Dessa vez, a Meia tem um recado, ó. Segredo é acreditar que tudo vai dar certo, porque vai. Quem acompanha na rede social, já sabe quem é que posta a frase todo santo dia. Quem? Denis Silva, aí ó. Primeiro modo de meia. Moda de meia da ONG, de contra profissional. Tão felizão. E é isso, pô. A gente torce pra que mais ONGs de institutos possam também ajudar os caras que andam de skate. Além de ajudar geral, que a maioria já ajuda, também possa acrescentar ao skate profissional brasileiro. Não é um skate olímpico, mas é um skate das ruas. Ele tá no pé de quem tá na rua. Denis Silva, você quer acreditar que tudo vai dar certo. Vamos fazer skate. Tamo junto. Valeu! E a tua? E a tua? E a tua vai sair quando? Num pé só? É, logo mais. A edição limitada. Num pé só. Pra você que se machucar, você que se lesionar, ficar de molho um tempo, já sabe, hein? Moda o testinha. Só o pé direito ou só o pé esquerdo. Você que escolhe. Veja lá como vai se machucar, hein? Tá na metade do preço? É, sai pela metade, tá? Na meia que era 30, acaba ficando 15. Mas o legal é isso, cara. E, ó, menos trabalho pra lavar, menos trabalho pra tua mãe, pra matrinha de lavar. É isso aí. Compre a meia. Fique felizão como eu assim, ó. Três meses em andar de skate. Obrigado. Os nomes discriminam aí a pintada? Ele não discrimina, não. Ele até pinta dele. Mostra a sua aí, Eltão. Que cor que tá hoje. Que coisa é linda. Ó, ela é profissional. Tá da BM. É, tá da unha. Tá da unha tanto que faz a unha do gás no mercado aí, ó. Ela faz unha. Ela pinta as unhas da galera. Tá de parabéns. Bate aí. Bate aí que tá de parabéns. Gostei da tua unha. Queijão colou. Malone é o peijão que já chega de máscara, mano. Não tomou um pronto em sono de uma socorro. É. A primeira de uma socorro tá marcando o símbolo, viu? Ai, ai, ai. E aí, filhos? O que que vou ter? Outro podcast, cara. Meu projeto novo, né? Tamo começando. Tá ligado que no começo tudo é difícil. Mas tá da hora já, hein? O nosso mano, Kamau, topou ser o primeirão pra estrear, né? Foi o Kobayashi. O Kobayashi. E aí, tá rolando. Já foi o Guilherme 13. Já foi o Jimmy Love. Já foi agora, hoje, Louquinha Azadé. Máfia. Pode falar. Esse cabo aqui, ó. É nóis, rapaziada. É isso. Último dia. Andar de skate. Ver os amigos. Usar a vela do meu mano, o Pat. Barra do Pat. E é isso. Acompanha aí. Já deixa o seu like. Se inscreva se não é inscrito. Mano, é foda. Parece aquelas paradas de nerd. Mas funciona assim, galera. É uma máquina aí. Então, quando você comenta, deixa o like. Compartilha, segue. Tudo isso influencia positivamente pra gente. Então, tá mais se esforçando pra sempre estar lançando o melhor conteúdo. Somando sempre. Com os que somam e com os que também podem somar no futuro. E, conto com vocês aí. É nóis. Naqueles piques. Mas o vooamento tomou em som, velho. É isso aí, velho. É, galera. Born to Shine. Nascido pra voar. Born to Shine. Eu vi pra fazer história. Não histórias. No Insta. Grande. Bosta. Pouca bosta. Pouca pausa. É sensação de fossa. Pouca pausa. É sensação de fossa. Plantei minha semente pra que um dia. Eu descanso na sombra da árvore da vida. Talvez em outra vida. Antes de ser preto eu sou da raça negra. Antes de ser negra ela é humana. Pensa. Antes de humana ela é uma alma. Lembra. Antes de ser alma ela é uma luz intensa. Antes de ser preto eu sou da raça negra. Antes de ser negra ela é humana. Pensa. Antes de ser humana ela é uma alma. Lembra. Antes de ser alma ela é uma luz intensa. Pouca bosta hein. Ainda somos negros. Ainda somos iguais. Aí, aí, aí. Alto Paraíso. Obrigado mano. É. Sensação do Embafé. Moleque doido. É nóis. Só no corre. Não tô tchendo. Pô. Já fica lá o convite pra você assistir os Adelife lá de Alto Paraíso. Tá muito foda. Vou deixar os links aqui embaixo. Uma turma pra um lugar animal. Salve Guba. Salve Cerrado. É. Secreto Cerrado. E todo mundo de Alto Paraíso aí. Eeeeeeey. Eeeeeeey. Cânion. Vai descer a cria. Vai descer a cria agora. Hoje em dia eu tenho orgasmo. Antigamente eu achava engraçado. Um racista baleado. Antigamente eu achava muito engraçado. Hoje em dia eu tenho orgasmo. O mundo é muito grande pra ser tão bairrista. A vida é muito curta pra ser um racista. Bem vindos à classe de 1990. Pai nasceu em 91. Nem você não. Não para nunca. Vamos. Eu tenho tudo pra ser um racista. Essa borda clássica, mas não vou não. Vou botar as imagens do Bido aí dos nossos amigos que desceram no Deserfio de Rua. Voltou e voltou, gente. Eita, vamos lá. 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 Vamos lá pra baixo. Valeu, 100% skate. Fomos convidados, né? Eu e o Anderson Celskate. A Demar fez o Anderson Celskate pra somar. O vilão do eu representar. Boa tarde dele. Eu já tô cansado de me ver na tela. O vilão comeu com farinha essa vaga aqui, rapaz. Esse é o meu mano flip, que agora vai representar a quebrada. Salve Vila Maria. Olha o cria aí, ó. Cipei doce. Qual é a sensação? Pra quem é, tá bom, né? Pra quem é, tá bom? Pra quem é, tá bom? Qual é a sensação? Aproveitar esse momento pra dizer que talvez, não tenho certeza, porque eu sou chapado, mas eu acho que é o maior alcance que a gente teve até agora, 142 pessoas assistindo a gente. Sim. Você é muito bravo, velho. Poucos e bons, é isso, é isso, é isso. Muito obrigado, Geraldo, tá. Um horário certinho, sem atraso, sem ramelação na minha palavra. Eu te busco no colinho, vem assim, ó. Orra! Eu consigo chegar aqui, graças a Deus. O Luquinhas tava bravo, o Luquinhas tava bravo e com razão. Não, com razão. Porque teve um incidente ali com o Salvador, que ele ficou parado lá no pedágio, lá deu mal. E aí começou o do Salvador bem atrasado e tava, mano, a galera também, ela é em peso. A live do Salvador tava tendo muita mais visibilidade. Com certeza. E tava sendo mais monetizado. Entendeu? Então, como meu trabalho ainda talvez não dê muito dinheiro, eu tenho que esperar meu espaço. Mas eu já aproveito pra comunicar a todo mundo aí que eu já tava um tempo querendo criar meu podcast. Mano, eu criei meu canal pra mostrar, eu criei minha festa pra poder ouvir a música que eu gosto. Eu vou criar meu podcast, nosso podcast, pra poder trazer quem a gente acha. E, mano, se eu precisar falar alguma coisa, talvez não tenha que ficar tantas horas sentado no chão esperando a minha vez. Mas é isso, mano. Minha nó do corre também, Geraltá. Sem julgar, mano, não é pra atrasar o lado de ninguém. Mas, Flip, mano, eu tô aqui, mano, porque respeito tua correria, mano. Obrigado por isso, mano. Entendeu? Tu vem do skate, tu faz o corre da música. Mano, quantos bailes da The Mall Show esse moleque gastou do bolso dele pra poder estar lá? Quantos? E quantos e quantos? E quantos os moleques que tocam comigo, os DJs, a galera do grafite, a galera do skate? Quanto que a gente já, mano, minha família... Então, hoje em dia, nosso posicionamento é esse lance de bater o pé, mano, é porque a gente não tem tempo pra perder, não, mano. E galera, não me leve a mal, mas me atrasaram. Beijo! Beijo, mãe. Daqui a pouco eu tô aí. Nóis, tropinha. Valeu, Santamaru. Santamaru. Valeu, Santamaru. Valeu todas as quebradas. Valeu? Quem não deu pra falar, é nóis, é nóis, é nóis. Tamo junto. Beijo, galera. Falaram que acabou, rapaziada. Atrasadaço. Como é que a amiga parou o ônibus ali? É isso, São Paulo. Obrigado, obrigado por tudo. Chegamos! Obrigado por tudo, todas as oportunidades. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado, Skate do Sonho, pelo material. Obrigado, Onco Social Skate, Teixinha, Leila, por tudo. Melhoria. Os skates aí, rapaziada da SEAR. Obrigado, irmão. Que delícia, né, rapaziada? Chegou, mas racha não voa. Missão cumprida, rapaziada. Tô de volta na RJ. Melhor forma. Tudo o que aconteceu nessa viagem é pra gente continuar evoluindo. Bom dia, meus cria. Segue o baile. Obrigado, SP. Tamo junto.